Ai ai, estamos chegando no Recife aqui, eu já estou vendo esse movimento aí, o bagui está ficando doido Eu só quero passar para todos vocês, que independente de qualquer situação, por detrás de tudo existem famílias, pessoas Então, vamos fazer o choque com total respeito, credibilidade, porque o X1 é isso, é zoada Faz parte, é a zoada, então não tem que ser uma zoada, é sadia com respeito Lembrando, esse card do trio e do Hexa, junto com Juninho e Garagão, eu, Washington Luiz, Yasmin e Jennifer A gente vai fazer logo breve, e vai ser no meio termo, nem vai ser na corrida do Hexa, e nem vai ser na corrida do Neco A gente vai fazer para ficar bom para todo mundo, e quem for de papel que se rasgue, o bom que derruba os bois para ganhar, zoada Capa louca, meu amor, está aproveitando já essa vitóriazinha, mas o pessoal já está querendo saber qual é que vai ser o próximo desafio, meu amigo Já disse, aguarde os próximos capítulos, estamos montando os cards, o evento já está saindo do papel E já já, agora, logo breve, essa semana, a gente vem com novidade, horário e data marcada Vai ter já? Horário e data marcada O capa louca pega quem? O capa louca, já sabe, já está certo, duzentos mil contra o Osto Luiz Duzentos mil? Duzentas baletas de cada lado, quatrocentos mil a penca Já está certo mesmo? Choque dos duros, é mais para ele, mas eu estou pronto com choque Vigi, vigi Lembre-se, viu? Vai comer a rapadura, ela é doce, mas não é mole não Fala minha turma, agora o bicho pegou aí, ligado Natan, coloca o cinturão em jogo aí para nós jogar ele também Jogar as duzentas baletas e o cinturão Tamo junto, só esperando o dia e a hora, patrão Galera, desde já agradecer a todos vocês aí que estão mandando mensagem aí que estão na torcida Obrigado de verdade, tamo junto Se Deus quiser a gente vai fazer um duelo bacana aí Botar para descer, que vença o melhor aí, que Deus abençoe a nós todos Proteja nossas famílias, proteja vocês, todos que estão torcendo pela gente E vamos para cima, com fé em Deus É nóis Bom dia, bom dia aos senhores da empresa, bom dia à turma aí geral Ei, que eu estou achando que dessa vez o Natan já é bem Ele agora, ele agora pegou enfim, relado Com os pés sem chinela O Oscar vai estar nele, com as motuca Vem acostumado, relar os cabos no retorno Fala grosso esticagem do pescoço que fica na largura de uma manilha de passar em riacho Só que o Oscar vai ter um psicológico trabalhado Sabe o que mastigar, tem que correr o gado É nele que ele vai topar